Vamos falar a verdade, ninguém aqui quer se esconder, as pessoas que são contrárias a esse projeto, não é porque a gente quer mentir a vontade, não, até porque, infelizmente, a verdade é a seguinte, o mundo é cheio de mentirosos e mentira não é crime, pode ser pecado, pode ser feio, pode ser imoral, mas mentira não é crime, então estão perseguindo, querendo buscar, caçar mentirosos, é isso? E nós não estamos atrás de mentira, nós queremos falar a verdade, nós queremos falar a verdade e esse projeto, ele não impede, não combate mentiras. Com relação a proteção das crianças, que é tão importante dizer, também o Fantástico mostrou uma reportagem em que uma plataforma, um site, ele é abrigo de pessoas que conversam para tramar atos violentos em escolas, só que esse site não está abarcado pelo projeto 2630, porque tem menos, menos de 10 milhões de seguidores mensais. Então, a verdade é essa, nós estamos querendo combater censura, nós não queremos um órgão ministerial ou alguém que possa baixar um decreto, um governo dizendo o que é verdade, o que é mentira e calando seus opositores e perseguindo adversários políticos. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 30 de maio de 2024, são 10 horas e 30 minutos. Foi com esse argumento que você acaba de ouvir, que o Congresso manteve o veto de Bolsonaro contra o crime de fake news em massa. O legislativo também pediu punição a militares e criminalização de quem atentasse contra a manifestação pacífica. Mas o fato é que está legalizada no país a mentira. Mentir virou um direito. É o Bolsa Pinóquio implantado no Brasil pelo bolsonarismo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Bom, o fato é que quem mais perde com as derrotas do governo Lula no Congresso é a população. Afinal, quem perde quando o Congresso mais reacionário da história desde o fim da ditadura militar acaba com a saída temporária de presos para visitar as famílias em feriados e datas especiais, ou não impede que seja legalizada fake news através do veto a um projeto que criminaliza as fake news, na verdade o país está perdendo e quem pensa que está ganhando do PT está enganado, porque quem está perdendo é o Brasil nessa história toda. Em 95% dos casos, por exemplo, os criminosos que estão presos, eles estão progredindo, eles estão já trabalhando fora e dormindo à noite na prisão. e eles retornam aos presídios em 95% dos casos. Uma boa parte deles sequer ainda foi julgada. O crime organizado é que agradece ao Congresso pelo que ele fez. É dessa mão de obra barata e sem esperança de retenção que lote os presídios, que o crime organizado se alimenta em 25, 12, 27 estados da federação. A medida é um incentivo a novas rebeliões com sequestros e mortes de agentes da ordem. Quem perde quando o Congresso, dominado pelo Centrão em aliança com a extrema direita bolsonarista, aprova o projeto e decreto legislativo que permite a instalação de clubes de tiros a pouca distância das escolas, quem perde é a população. E quem perde quando ele impede que seja criminalizada a distribuição de notícias falsas contra a democracia é a população. Nós vimos de uma forma incrível essa deputada defender a mentira. Ela diz, infelizmente a verdade é a seguinte, o mundo está cheio de mentirosos e mentir não é crime. Pode ser pecado, pode ser feio, pode ser moral, mas mentira não é crime. Então, na verdade, está fazendo apologia, uma deputada federal fazendo apologia à mentira, no Congresso Nacional, na tribuna do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. A deputada admite que mentir pode ser pecado, feio e imoral, mas reclama da eventual cansação de mandatos de políticos que espalham mentiras. E, nesse caso, no Congresso, foram mais de 300 votos da extrema direita a favor do direito de mentir. Então, minha amiga, meu amigo, você está entrando num momento no Brasil em que nada mais que seja razoável, que seja racional, faz sentido. Aí, agora, você que está assistindo esse vídeo, tem que decidir o que vai fazer. Você vai ficar quieto no seu sofá? Você pode fazer alguma coisa, sim. Você pode ir para as redes sociais e manifestar sua indignação, compartilhar vídeos como este e outros que há por aí, discutir, não ficar parado vendo o Brasil ser jogado nesse abismo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Tchau, tchau.